Música Fala goleiros, boa noite Estamos numa quinta-feira da noite, 9 horas da noite É... Guardo as coisas aqui Porque hoje eu vou dar carona Vou dar uma carona Pra uma pessoa Ele é o treinador do time Quem me chamou Estou indo na Playball Pompeia Fazer um teste Esse meu amigo que eu estou indo pro jogo com ele Que eu vou pegar ele agora Já joguei com ele Ele já foi treinado Ele já foi Já joguei com ele Já joguei jogo com ele sendo treinador E... Com ele apitando Ele é árbitro, né? Árbitro de futsete E ele está tomando conta de um time agora E aí o time está apitando de goleiro E ele me indicou Mesmo ele sendo treinador Do time, né? Ele vai levar... Mesmo ele sendo treinador do time E ele me indicando Eu preciso fazer um teste Com o resto do pessoal do time Pra ver se eu sou aprovado Ele disputa o campeonato chuteira O troféu chuteira No Playball Pompeia É um campeonato que já está há alguns anos estabelecido E ele tem cinco divisões É... A chuteira cinco Chuteira aço Chuteira bronze Chuteira prata E chuteira ouro Então vamos ver aí Se eu consigo ser aprovado Nesse... Nessa nova... Nesse novo desafio Tamo junto Tchau 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 Acabou o primeiro tempo 3x0 pro adversário O time... É novo E depois a... Final do jogo a gente comentar mais Mas... É um time em construção Aqui com um temple Esseu Deve, é um time emouched older ". É um time em construir Fe tenha sobriOR Cole Burton Tchau É um time ele Tchau Volta aí, volta aí, volta aí 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 o treinador, né, que é meu amigo e tudo, ele me explicou que ele chegou recentemente no time também, é um time novo, em formação, e assim, o time é muito voluntarioso, mas assim, peca demais na parte de tática, é um time que chega até a ser inocente em muitos lances, tenta sair jogando em bolas que não dá, e ele vai tentar arrumar esse time pra disputa da série bronze, jamais desmerecendo qualquer time que chame e tudo mais, mas o problema é o seguinte, hoje eu estou, de sábado, eu já estou participando de um time na Futiliga, que é muito bem estruturado, então assim, que tem o chance de alcançar e conquistar outras coisas, coisas maiores, e esse time, eu vou entrar num campeonato que eu sempre quis disputar, que é a chuteira, o campeonato de chuteira bronze, mas o nível deles está muito abaixo, então assim, de repente disputar um campeonato que você deseja, com um time que não tem muita perspectiva, fica complicado, não sei se eu vou topar esse desafio, porque hoje eu tenho opções melhores, de novo, não desmerecendo ninguém, o time é muito voluntarioso, a galera tem vontade de vencer e tudo, mas assim, eles se pecam muito na parte tática, muito na parte de malícia, de decisão, de tomada de decisão, de que bola que você deve expalmar, que bola que você deve tocar para fora, que bola que você tem que estourar para frente, não, espalmar, desculpa, estourar para frente, todas as horas eles tentam sair jogando, e eles não tem essa movimentação, esse senso de time tático para fazer isso, e o outro time, vocês viram aí, muito, muito superior na parte tática, um time que já joga há muito tempo junto, acho que acabei falhando em gols aí, que eu já estava desanimado, campo molhado, tomei um frango numa bola aí, terrível, que veio alta, era inteira minha, e a bola escorregou pelas minhas mãos, porque eu, de repente, me assustei, achei que eu estava subendo no lance, e me assustei com a presença do atacante do lado, acabei falhando feio, mas porque também, nessa determinada parte do jogo também, eu já não estava mais com foco, o time já estava eliminado, eles me chamaram para fazer esse último jogo da primeira fase, eles já estavam eliminados, e aí você já está com 4, 5 gols de diferença, com bolas que você toma bestas, eu mesmo não tinha mais o foco de disputa, que eu costumo ter, e é isso, vamos ver se o time eles vão começar a treinar juntos mais vezes, se eles melhoram, porque para mim também é complicado sair longe, é do outro lado da cidade de São Paulo, é complicado, mas é isso aí, valeu a experiência, quem sabe aí a gente continua, eu não sei se eu vou continuar, beleza, estamos juntos, e carnaval, não sei se haverão jogos pelo aplicativo do Goleiro de Aluguel, pelos times que eu jogo pela liga, não vai ter rodado, a galera não vai ter rodado nesse feriado, estamos juntos, valeu por assistirem os frangos, as falhas, acho que alguns gols eu deixei a desejar, fora o clássico, a falha clara, estamos juntos, é isso aí, valeu.